Olá meus amigos, novamente eu estou aqui com o pré bonsai de Cambuí, agora definido. E eu vou transplantá-lo para um vaso, esse vaso que eu escolhi, copa arredondada, vaso redondo ou opa. Eu como eu sempre falo, aparentemente esse vaso está indicado para ela, mas depois que ela é plantada nesse vaso a gente vê se não ficar bom a gente vai ter que usar um outro vaso, tá certo? Como eu já disse nos outros vídeos, é um momento muito agradável quando você vai transplantar a sua planta, então agora ela vai ser um bonsai. E foi ano de treinamento, de trabalho, então vamos transplantar o vaso, vamos ver depois como ela vai ficar então, ok? Então nós vamos dar só uma foda de refinamento aqui, antes de levar para o vaso. Eu queria mandar um abraço ao Bonsai Brasil, é um grupo do WhatsApp, Bonsai Brasil Oficial. Galera, abraço para todos. Também gostaria de mandar um abraço lá, Eulinda, Pernambuco, Paulo Leonardo. Valeu cara, abraço a todos aí. O que que eu não quero? Eu não quero que pareça uma topiaria, então eu vou fazer umas entradas, justamente para a pessoa olhar o interior da planta, entendeu? O interessante é deixar uns galinhas, tipo uns patamarzinhos, para não ficar uma coisa muito formal, né? Então eu vou deixar esses galinhas aqui, ó, a parte da copa, que vão formar uma patamarzinha, para não ficar uma coisa muito arredondinha, muito formal. Então eu vou levá-la para o vaso. Vamos lá? Então, essa planta no cloro não vai caber aqui nesse vaso. Nós vamos ter que fazer uma foda de raiz aqui. Nós estamos saindo do verão, mas como essa planta eu não vou posar muita raiz, porque o vaso, ela estava um vaso menor. Então ela não vai sentir muito, tá? Lembrando que ela vai para o CTI. O segredo da planta sobreviver, é ela ir para o CTI. O CTI é um lugar fresco, úmido, né? Sobeado. Então, eu pôdei a raiz, já dei um jato de água, tirando o máximo de substrato possível. Agora eu vou plantar ela no vaso, tá certo? Colocar uma telinha no fundo, né? Vou prender com a telinha com arame. Depois de presa, eu vou... Ver... Eu tô adiantando aqui, pessoal, porque eu já fiz um vídeo sobre transplante. Então, quem quiser saber sobre transplante, clica aí nesse vídeo aí e assiste aí. Tá? Eu tô adiantando, porque eu já fiz um vídeo sobre transplante. Tô usando o capo pulo. Tô colocando algumas cascas de pinos, algumas folhas secas, pouquinha coisa. Eu não vou amarrar a planta, porque ela tá com um torral bem grande. Então... No ano que vem, eu vou colocar um vaso menor. Né? Que eu já fiz a pó de raiz. Lá vi a raiz. Não amarrei a planta, porque o torrão dela tá grande. Então, tá bem firme. E a frente dela é aqui. Né? Tá certo? E... Essa cicatriz aqui, ó. Como eu já envasei, ela vai demorar pra cicatrizar. Eu não tenho pressa, não. Tá dando o bando direitinho, cuidando bem da plantinha, ela vai responder legal. Então é isso aí. Quem gostou, dá um joinha. Compartilha aí no canal. Deixe seu comentário. Deixe sua pergunta. Queria saber alguma coisa. Pra que a gente possa estar sempre fazendo mais vídeos. E seu incentivo aí pra nós. Grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.